Vem comigo, hora do recado do telespectador. Olha, diretor DS, que eu não tô tão bom com o senhor, já é inverno. E sabe quem tá esquentando o estômago lá no restaurante do mercado? Me mandaram a foto do prato dele, o diretor Buqueque Júnior, olha. Dois ovos lá no pratão dele, carne de porco, lá no mercado, restaurante lá. Ô gente, obrigado pelo carinho. Diz que o povo chega lá e fala assim, tem como você mudar o canal lá? Coloca no balanço geral e coloca, a pessoa serve a comida e senta. Tô falando, vai mudando o canal, vai perder cliente. 33, 99, 111, 14, 43, vamos ver o que eles estão falando sobre nós ali também, né Lamonier? Boa tarde Nico, manda um alô pra todos os atleticanos, olha por quê, o que aconteceu? O que houve com os atleticanos, ô País? Ah, é por causa do treinador novo, né? Treinador novo, tão carente. Carente de título? É, País, você passa sempre ali no JK ali perto do supermercado. Um abraço pra você e pra todos que assistem o BG também. Um beijo se dá, eu dou a localização do sujeito logo. Olha só que fo... Tirou a foto, tá na hora certinha, hein? Aí o Elton Cunha, ó, pra você e eu postarmos. Eu não sei o... O Valvo não manda as fotos, mas... Boa tarde, eu gostava quando era o GR, bicho. Consegue o GR, não consegue fazer as duas coisas, não? Boa tarde, família do BG. Nico, quero agradecer a Deus por mais um ano. São 38 anos de vida que o Senhor me deu de presente. Sou muito grato a Deus por tudo. Porque até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo. O Anderson Fernandes, Iguaçu e Patinga. Balança, meu patrão! Ele tá falando assim. Ah, Malamonier, tá me chamando lá de patrão dele. Sou patrão dele, Malamonier? É... Você não veio trabalhar hoje não, né? É, 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 é. Patrão serve pra isso, não é não? Tamo junto, garoto. Um beijo pra você, parabéns. 38 anos. Um dia desse eu fiz 38. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Manda essa foto pra mim aí, ô, com o texto dele lá que eu vou publicar. Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô jóia, Eunice. Você tá sumida. Só Eunice de Castro, de Teflotone, no centro. Gostaria de te pedir pra mandar um alô pra mim. Vou mandar negócios de alô, Malamonier. Que alô? Balança, Eunice. Vamos lá mandar o balanço pra ela. Balança, Eunice. Ah, Eunice. Brinca não. Adoro o seu programa. A equipe é muito competente. É. Olha como é que é assim que tudo cheio. É. Estamos sempre informados com o seu programa. Ele é mil. Obrigado por tudo. Ei, Eunice, tamo junto. Quem é essa turma? Ah, eu conheço. Um aqui eu conheço. Boa tarde, Nico. Olha eu, Cristiane. Eliane, aqui novamente. Deus me presenteou com tantas amigas que fazem aniversário no mês de junho. E venho através desse programa parabenizar minhas grandes amigas. Eliane, Eliane, mãe do Kemble. Já viu o Kemble tocar a bateria? Mas o pai dele é melhor, o Sirley. Sirley é muito melhor que ele. Sirley, inclusive, fabrica instrumento. Quem é melhor? Quem é? É ou não é? Mas o Kemble é bom, passa, dá pro gasto. Mas eu prefiro o pai dele. É a Eliane aí. Olha, a Vanderleia. Deus as abençoe sempre. Nico, pensem um mês de comelã. Aí, ó. E não me chamaram? Estamos fazendo festa desde terça-feira. Ô, ô, ô. Aproveitar a sua mensagem aqui, Cristiane. Pra mandar um recado pro senhor digníssimo esposo da Eliane ali. É... Que ele encontrou comigo na Pedro Lessa. Até escondeu atrás do carro, achando que eu ia pedir um pedaço do cachorro quente que ele tava comendo. Que isso, Sirley? Vamos junto, garoto. Ah, é a última? Você não falou nada, meu diretor. Você me deixou assim.